Música Dia de estampas e cores aqui na Uber, não é? Isso Esse é o nosso tema hoje É o nosso tema, é uma marca nova que a gente começou a trabalhar Eu adorei Nós também e as clientes também estão gostando bastante Olha que linda Olha que bonita essa blusa Maravilhosa E para todas as estações, né? Todas, todas as estações E ela tem esse laranja que acende, não é? Esse verde cítrico E não marca nada porque ela é bem retinha Não, tá linda? Aí na outra estampa, que são várias peças com mesmas estampas E elas são uma cedinha na frente e atrás malha Isso, também atrás é preto Tem algumas estampas que nem tem mais Esse tom de verde vai entrar muito no blusado, não é? Sim, olha que lindo, até o cintinho dele Mas ele é soltinho ou abusado Abusado Tipo do vestido bom, né? É Aí depois tem esse mesmo modelinho Olha que lindo Cara de quem? Da menina Ela adorou isso Eu acho que conheço o gosto dela Olha que lindo Adorei essas cores E esse abertinho assim não marca nada Olha, agora tem as mesmas cores Não, esse aqui ainda Não, é esse aqui É o mesmo modelo As mesmas cores Só que na outra padronagem Sim O azul com o coral Olha que lindo Bonito, né? Show Adorei Depois tem os longos Olha que lindo esse aqui Eu amei Uma coisa meio pop, né? Aham Maravilhoso Olha aquele barrado lá embaixo Que lindo Bárbaro Olha atrás Show Só esse detalhezinho Olha essa lateral E tu tem que ver como ele verte bem Não são peças diferentes, não é? Sim Aí naquela mesma estampa do verde, ó Show também Bonito, né? Esse aqui também tem atrás Ah não Ele tem a mesma estampa atrás É Tá aí a mesma estampa Aí depois a gente pegou Um outro Uma outra proposta Que é o setinhozinho na frente, né? Com a malha atrás Tá barrado nesse aqui também E essa mistura do listrado Com o verde, a estampa Ficou lindo As cores, tá Muito chique E aí esse aqui Já vai mais para os laranjas, amarelos, ó E também é uma proposta bem gostosa É Mas a mesma do outro Eu adoro vestido assim Eu sou suspeita Também porque fica arrumado, né? Sabe? Mais confortável Porque tem a malha e tem o setinho E aí esse aqui que a gente recebeu agora Que é a estampa das formiguinhas É É impressionante como o pessoal está postando, né? Ali na estampa assim de formigas De abelhas Sim A gente recebeu aranha, libélula Um amor E por último Esse aqui que tem daí as outras estampas, ó Que lindo Ó, que eu te falei de aranha Tem as teias Tá show Um amor, né? Muito lindo Bom, e ali, eu acho que essas opções aqui Todas elas valem muito agora Para final de ano Que tu não sabe o que que tu vai usar Quem passa na praia Passa na serra São opções bem legais E até para quem vai para fora Porque, por exemplo Tu vai passar o ano novo em Nova York Tu bota um belo casacão Uma bota E tu tá super bem vestida Com certeza É isso aí A Uber, então, para todas as estações E para muitos estilos de mulheres Do 44 ao 54 E fica aqui na 24 de outubro Do lado da Igreja Nacional Auxiliadora E fica aqui na 24 de outubro